Boa tarde, hoje nossa aula vai ser de geografia. Bom, nós já falamos sobre o meio de transporte, o cuidado, e vamos dar mais uma olhada, né, cuidando do trânsito e também vamos falar dos sinais de trânsito. Então, vamos observar um pouquinho as imagens? Então, vamos lá começar a falar sobre os cuidados, né? O movimento de pessoas e de veículos na rua recebe o nome de trânsito, mas para organizar esse movimento é necessário que alguns cuidados que estão por vir, né, existentes no trânsito e as leis. Então, nós temos que observar as leis, tá? Então, vamos observar aqui algumas figuras? Aqui nós estamos vendo, né, a figura. Isso aqui é errado no trânsito. Olha como é que as crianças estão, né? Olha aqui, vê se esse aqui está certo. Eles estão atravessando no sinal, certo. Olha aqui outro perigo. E olha aqui esse outro aqui, jogando lixo, tá? De dentro do carro na rua. Agora, vamos observar aqui o cuidado com o trânsito, tá? As pessoas atravessando aqui, ó, no local correto, os carros parando no lugar do sinal, tá? E as pessoas atravessando. Olha aqui, ó. Movimento. As pessoas andando no lugar certo, a bicicleta no lugar certinho, as pessoas atravessando tudo. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter, tá? Com o trânsito, tá? Aqui nós vamos trabalhar os sinais de trânsito. Aqui tem alguns sinais, tá? E a tia se separou. É travessia com o pedestre, tá? Criança brincando. Proibido estacionar. Velocidade máxima permitida. Então, aqui são alguns sinais. Tem vários sinais, tá? Mas esses aqui são alguns. Aqui nós estamos trabalhando o semáforo, tá? Esse semáforo aqui tem três cores. Esse aqui são os semáforos para carro. Aqui o carro tem que parar. Aqui ele tem até a tensão. E aqui ele tem que seguir. Esse aqui, ó. São três cores. De veículo. Esse aqui são de pedestre. Que são duas cores. Quando está esse sinal vermelho, nós temos que parar. Tá? E quando passa esse sinal aqui, o verde, o pedestre pode prosseguir. Então, temos que estar atento aos sinais. E quando não tem esse sinal, nós temos que observar as faixas de segurança também, que é necessário para que nós possamos atravessar na rua. Nosso livro, na página 8, de geografia, tá? Vamos ler um pouquinho aqui. Errado. Então, aqui, ó. Está mostrando aqui. Atravessar a rua na avenida, na faixa de segurança, é uma forma mais segura. O 2. As crianças menores de 10 anos devem ficar no banco de trás. E o semáforo, como a tia já mostrou ali no desenho, é auxiliar os condutores. Então, aqui, ó. As três imagens. Que a tia falou ali das imagens aqui, não. Agora, nós vamos trabalhar na página 9, usando o nosso material de apoio, tá? Aqui, nós vamos colar as figuras. Então, vamos usar o nosso material de apoio? Você vai abrir o livro na página 11, tá? Você vai recortar as figuras e vai colocar aqui, ó. Na atividade certinha, tá? Então, vamos lá. O que é certo, tá? No transo e as atitudes erradas. Então, nós vamos ver aqui, quais são as atitudes certas, corretas, tá? Aqui, ó, o rotoqueiro, que ele está com o equipamento tudo direitinho, que ele pode andar normalmente, tá? O ciclista, também, que ele está bem ajeitadinho, olha lá, ó. E aqui, nós temos o carro estacionado no lugar correto. Então, são essas três figuras que você vai colocar, tá? Nas atitudes corretas. E essas atitudes aqui que estão erradas. A mulher está andando sem o cinto de segurança. O carro está atravessando o sinal, que ele tinha que parar. E aqui, a mulher está atravessando fora da faixa de segurança, tá? Então, as atitudes que você vai colocar. O correto e aqui os que estão errados. Aqui na página 10, nós vamos continuar trabalhando, tá? O jogo rápido. Então, você vai usar o material de apoio para colocar cada um aqui, ó. Aqui está escrito aqui, ó. Área escolar, pronto-socorro, proibido, trânsito de bicicleta. E aqui, ó, passagem de nível e barreira. Então, aqui você vai no material de apoio, tá? Aqui, ó, na páginazinha. Página 13. Você vai recortar aqui e você vai colar todas essas imagens aqui, tá? Corretamente. Essa foi nossa matéria de hoje, tá? Vocês prestem atenção. Quando vocês forem recortar as figuras, peça ajuda a mamãe para cortar, tá bom? Boa tarde e um beijinho. Boa tarde e um beijinho.